Queridos amigos, é com um coração cheio de alegria que venho agradecer a todos vocês por não ter desistido de mim, por estar fazendo parte da realização do meu grande sonho. Quero dizer que vocês são pedras preciosas que eu encontrei durante a minha caminhada. Também quero dizer para vocês, nunca desisti dos seus sonhos. Tenha fé que vocês vão conseguir. É gratificante quando nós conseguimos alcançar nossas metas. O meu muito obrigado a todos vocês. Com muita fé, força e determinação, chegamos a 1K. Deus abençoe a vida de cada um. Abraço bem apertado da Tayla. Gente, muito obrigada a esse 1K tão sonhado meu. Muito obrigada a todos vocês que fizeram parte da minha família, da nossa família. Muito obrigada a todos vocês. Porque com fé e determinação chegamos a 1K, gente. Foi tudo por vocês, vocês que fizeram isso para a gente. Sem vocês não somos nada. Sentir gratidão é revelar a bondade que vive em nosso coração. É espalhar o melhor de nós. É ter sabedoria para entender que na vida há sempre um motivo para sorrir. Gratidão é reconhecer a mão de Deus em todos os detalhes de nossa vida. É Ele quem vai arrumando tudo em seu lugar. Pode doer, mas é melhor que sejamos gratos a Deus pelas alegrias e dores. Pois tudo é permissão de Deus para realizar o melhor em nossa vida. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, porque assim o YouTube ajuda a passar nossos vídeos para todo mundo ver. Isso é muito importante para a gente. E se inscreve no canal também, que aí a gente vai saber se vocês estão gostando sim ou não. Ah, galera, e comenta aqui embaixo algumas coisas que vocês queiram saber sobre mim. Que aí a gente vai trazer um vídeo respondendo todos os comentários. Então, esse foi. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreve no canal. Beijo para todos vocês do fundo do meu coração. Tchau, até o próximo vídeo.